bem esse é um vídeo rápido sobre os VUs, sobre o circuito, alguma atualização que eu fiz primeiro eu quero corrigir esse circuito aqui, que é que não é diodo zener, é só diodo comum que não é diodo zener, diodo comum, que fique claro, diodo comum 1N4148, perdoe aí o equívoco no próprio circuito original é diodo comum, eu não sei de onde eu tirei esse diodo zener aqui eu fiz aquela substituição aqui do capacitor polarizado por despolarizado, com 2 de 22, que eu botei um potenciômetro logarítmico é bom colocar um logaritmo, que se você colocar um linear, ele vai bater lá no fim de curso e vamos fazer um teste agora ligar aqui o DVD ok e vamos fazer um teste agora Se inscreva no canal. Eu fiz um teste aqui, diminuindo o valor desse capacitor de 4.7 para 2.2, só que o erro ficou muito rápido, com o negócio frio. O ideal é 4.7 mesmo, como original. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.